Olá, eu sou a Carla Benevides e no programa Argumento de hoje nós vamos conversar com a senadora Margarete Buzetti, do Progressistas de Mato Grosso, sobre o projeto que cria a campanha nacional Recrutando Anjos, com orientações sobre primeiros socorros. Senadora, muito obrigada pela sua presença aqui no programa. Eu que agradeço estar aqui falando sobre esse projeto Recrutando Anjos, que fala sobre prevenção na campanha nacional permanente, que dispõe sobre medidas para a prevenção de primeiros socorros em casos de obstruções de vias aéreas por corpo estranho. Essa obstrução de vias aéreas por corpo estranho, que é, de certa forma, esse engasgo que acontece, é muito comum, senadora? Olha, acontece muito, principalmente em crianças menores de um ano. Para você ter uma ideia, de 2009 a 2019, foram 2.148 casos de engasgos e que foram a óbitos. E eu acho que 72% deles foram de crianças menores de um ano. E tem também crianças de 0 a 4 anos também, com índice grande, né, senadora? Isso, exatamente. De 0 a 4 anos, se eu não me engano, é 27%, 21,6% de crianças com idades entre 1 a 4 anos, que vão a óbito. É muita coisa, é muita gente, né? E o que prevê exatamente essa campanha? Ela é uma orientação? Ela é curso? Quem que ela vai abrangir? Incumbe ao poder público, no âmbito da competência de cada esfera do governo, promover campanhas voltadas para a prevenção e os primeiros socorros de casos de obstruções de vias aéreas. Serão realizadas as seguintes ações. Campanhas educativas nos meios de comunicação em massa, capacitação dos profissionais das instituições de ensino e de saúde, divulgação de informações e de material educativo para a comunidade escolar e nos estabelecimentos de saúde. Ficam bares e restaurantes e lanchonestes obrigados a manter aficionados em local visível e na forma do disposto do regulamento cartazes que ilustrem a execução das manobras que visem a desobstrução das vias aéreas. O objetivo, então, é que todo mundo tendo contato com essas orientações, as pessoas sejam capazes de reverter uma situação de engasgo, é isso? Exatamente. Se você pegar recentemente, acho que foi aqui no Distrito Federal, uma criança recém-nascida teve um engasgo e a mãe levou ao corpo de bombeiro e ele conseguiu, depois de cinco minutos, essa criança voltou. Mas tem que ter muita calma nessa hora, você não pode se apavorar. E a mãe se apavora, não tem jeito, né? Você vê seu filho ali engasgado e essa história, ela foi inspirada no caso da Elô, uma criança com dois anos e sete meses, filha, neta de uma amiga, que ficou gripada, teve vômito, bronco aspirou e foi a óbito. E mesmo no hospital não foi possível reverter esse caso, não foi? É, assim, a gente não sabe se ela estava em casa e foi ao hospital, né? Mas já chegou e não deu mais tempo. Então, essa campanha visa isso. Por exemplo, o corpo de bombeiro pode ir nas escolas, ensinar essas manobras de desobstrução. E são manobras simples, não é um projeto que vai onerar o Estado. São coisas simples que podem salvar a vida. Se você fizer a média, dá 18 pessoas que morrem, 18 crianças que vão a óbito por mês, por engasgo. Nesses estabelecimentos comerciais como restaurantes, bares, onde é comum as pessoas às vezes se engasgarem porque elas estão comendo, seriam fixados esses cartazes. Mas seria, os funcionários desses estabelecimentos, eles deveriam passar por cursos também ou não? Eles podem ter treinamento, né? O corpo de bombeiro faz esse treinamento, são treinamentos gratuitos, não tem. Estabelecimentos de saúde também fazem esses treinamentos. Então, eu penso que não só deixar ali o restaurante que quer ter um compromisso maior, pode treinar. Como a gente faz nas indústrias, o treinamento da CIPA, né? De prevenção de acidentes. Isso é um acidente que acontece, mas por uma causa involuntária, né? A gente citou dados aqui de crianças, mas isso também acontece com adultos, né, senadora? Há uma predisposição, tem pessoas que têm que ter mais cuidado com esse tipo de situação? Olha, eu me vi nessa situação porque eu tive um câncer de tireoide em estado bem avançado, tive que fazer duas cirurgias e perdi as glândulas salivares. Com isso, eu não tenho saliva e é normal o alimento ficar parado, né, na região do pescoço e eu broncoaspirar. Isso já aconteceu comigo várias vezes e é muito ruim. E no começo, minha família ficava desesperada e realmente, são manobras que têm que ser feitas e senão você vai a óbito mesmo. Eu já cheguei a ficar a nossa, né? Então, é uma situação bem estressante para quem está passando e para quem está vendo, né? Mas se a pessoa tem treinamento, isso melhora muito. A senhora disse que não tem custos, né, senadora? Não, porque são custos mínimos, né? Porque todas essas crianças acabam indo para a rede pública hospitalar. Então, você evita casos assim que não têm custos. Você vai movimentar toda a sociedade, treinar essa sociedade para que isso não aconteça. É um tratamento preventivo, né? Preventivo, exatamente. É a nossa prevenção de acidentes. E a senhora apresentou essa proposta, quais são os próximos passos legislativos aqui dentro da atividade legislativa? Então, é apresentar, já foi protocolado o projeto, agora defender ele em plenário, escolher um relator, né? Para ele, porque não é um projeto que tenha dificuldade para passar, porque não onera o Estado, não tem recursos envolvidos, né? A senhora pretende também conversar no próprio Ministério da Saúde, que seria, de certa forma, quem centralizaria essas ações? Isso. Depois disso, é o próximo passo. Quer dizer, é o próprio Ministério da Saúde abraçar essa causa e ajudar nessas campanhas, né? Porque é um custo menor para o Estado quando ele previne do que quando ele recebe o paciente e tem que atender. Senadora, aproveitando que a senhora está aqui, não tem como deixar de perguntar sobre uma audiência pública que foi feita aqui no Senado, tratando da questão da revenda, da irregularidade da revenda de pneus. Eu queria que a senhora fizesse um balanço rápido para aproveitar esse espaço aqui, explicando para a gente como foi esse debate. Foi uma audiência pública muito interessante e proveitosa, porque foi na Comissão de Assuntos Econômicos, as associações de revenda de pneus e a Associação de Reforma de Pneus encaminhou esses relatos à Secretaria de Fazenda, às Secretarias Estaduais e também às Companhias de Pneus. A gente não obteve resposta da Companhia de Pneus e realmente a venda direta é legal para uso e consumo e beneficia o transportador. O problema é que está se comprando muito além do que se consome e está se vendendo no mercado paralelo. E aí se criou sonegação, caixa 2, uma série de coisas que a gente não pode aceitar. E aí a gente reuniu todos os entes na mesma mesa, companhias de pneus, secretarias de fazenda, receita federal, as associações, sindicato dos transportes de São Paulo. E aí a gente, primeira coisa, todos reconhecer que o problema existe. E aí uma das secretarias apresentou, já tinha feito uma pesquisa e apresentou que o problema é bem grave. E aí foram apontadas soluções? Foram, foram apontadas soluções porque a gente não pode não proteger quem está dentro da legalidade. Porque se isso não for feito nada, vai acontecer que quem está na legalidade vai perder o incentivo por até uma determinação do próprio governo. Tá certo, senadora. Quero agradecer muito esse espaço aqui que a senhora cedeu para a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Esse programa já está disponível no nosso site senado.leg.br.tv e também no nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua audiência e até o próximo argumento. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto